Oi pessoal, hoje domingão, hoje minha mãe não está aqui, foi pra casa da minha outra irmã e hoje eu resolvi fazer um franguinho, franguinho ao molho com abobrinha, olha que delícia gente, tá quase pronto, aí eu tô fazendo também um arrozinho, eu gosto de arroz papa, nossa sujou aqui, com a colher suja, sujou de frango, eu gosto de arroz papa e esse precisa ficar arroz papa mesmo, que é pra mim comer com meu franguinho ao molho, né? Hoje eu não vou, não vou cozinhar feijão, porque eu só quero meu franguinho ao molho com arroz papa. Eu vou temperar uma saladinha, eu vou lavar uma saladinha de alface e é o que eu vou comer hoje, gente. Já vou abaixar o fogo. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu almocinho de hoje. Deixem um like, compartilhem com os amigos, aperte aquele sininho pra receber as notificações e até o próximo vídeo.